Pelo menos três mortos e 40 feridos é o balanço de uma colisão entre dois comboios na Bélgica. O acidente produziu-se pouco depois das 23h, hora local, na linha que liga as cidades de Namur e Liege, a menos de uma centena de quilómetros da capital Bruxelas, e envolveu um comboio de passageiros e outro de transporte de mercadoria. As duas composições circulavam na mesma via, quando o comboio de passageiros embateu na traseira do de mercadorias, que se encontrava parado na linha. Então, vamos lá.